Olá meus amigos, estamos começando mais um Business Hour aqui na TV+, o nosso programa de negócios, estratégias e networking. E como sempre, continuo trazendo um tema diferente, uma pessoa de uma área nova do empreendedorismo, com uma história sensacional aqui, muita motivação e estratégia de negócios. Hoje vai ser um banho de estratégia, de consultoria de negócios. Tenho certeza que se você ficar com a gente aqui até o fim, você não vai se arrepender, porque hoje vai ser aula, hoje vai ser prática aqui com teoria e história já validada. Meu convidado de hoje, Luiz Aparecido. Pereira do Santos. É isso, olha, tentei decorar. Não consegui da Equipa Cozinhas, é isso, Luiz? Só um resuminho aqui de como está a vida profissional hoje. Melhor do que eu mereço. Graças a Deus, melhor do que eu mereço. Mas contando ali um pouquinho das atividades, só para dar um resumo. Fazendo consultoria em algumas empresas que estão batendo cabeça por aí e vendendo na Equipa Cozinhas. Maravilha. Vamos lá. Então, como sempre, eu gosto de falar do passado, contar a história das pessoas para mostrar para você que ainda não empreendeu, que está pensando em empreender ou você que já empreende, está desmotivado, que poxa, não importa qual a sua história, aquilo que você faz, sempre é possível você conquistar o sucesso e mudar de área profissional. E eu sempre mostro aqui pessoas que têm mais de uma área profissional, que saíram de uma e mudaram completamente e tiveram sucesso. Então, vamos contar um pouquinho aí da história, do passado. Bom, meu passado. Meu passado se começa a se construir em uma empresa, em uma multinacional, fiquei 16 anos da minha vida. Foi lá que eu tive essa vontade de se tornar chefe um dia. E de lá para cá, nunca mais larguei essa área. E depois, trabalhei em uma empresa muito boa também e comecei a gostar de vendas. E aí que eu montei a Equipa Cozinhas, junto com a minha página de consultoria que estou fazendo recentemente. Legal. E nesse período aí, onde você trabalhava numa empresa, quais foram os insights ali, as primeiras vontades que você falou, poxa, eu preciso evoluir para fazer isso melhor ou você já estava, há muito tempo atrás, já pensando em fazer melhor sozinho? Não. Chegou um ponto da minha vida que realmente eu achei que eu precisava evoluir. Chegou um ponto da minha vida que, observando algumas pessoas que eu admiro até hoje, tendo sucesso, eu precisava dar um passo na minha vida. Aí foi quando que eu comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a ler e decidi mudar para chegar onde que eu cheguei hoje, tendo uma empresa de vendas, de cozinhas e as consultorias onde que eu ajudo realmente as pessoas. Entendi. Então foi um processo contínuo. Foi um processo contínuo. Um processo que, acredito, que não vai parar nem tão cedo, que cada dia que passa você aprende mais, 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 mais e mais. Ótimo. E nesse momento, quando você percebeu ali, esse insight para se diferenciar dos demais, sempre acho que é uma coisa que vem do instinto natural já. É. Que eu gosto de despertar uma palavra que todos os programas eu falo e vou continuar falando. O empreendedor não é só a pessoa que tem a própria empresa ou aquela que quer ter a própria empresa. É aquela que quer evoluir. Que ela não está satisfeita com o momento atual e ela nem tem um único objetivo. Ela entende que o processo sempre vai ser contínuo. Que ela precisa estar em constante desenvolvimento e aprendizagem para estar aberta à flexibilidade dessas possibilidades novas. Correto. Porque quando você vira a chave para o conhecimento, para o despertar, você tem que esvaziar um pouco. Vamos concordar que primeiro a gente esvazia... Bastante. Você já passou por isso, sentiu isso em algum momento? Cara, sinto até hoje. Eu sinto até hoje. Toda vez que eu chego num ponto da minha vida profissional, eu sinto que eu tenho que tirar alguma coisa do passado para poder dar uma evoluída. E a pessoa, me inspirei em uma pessoa especificamente, olhando para ela, vendo as vitórias delas. Eu falei assim, cara, é papo de criança. Eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser igual a essa pessoa. E fui batalhando, batalhando, batalhando. E todo dia que eu aprendo alguma coisa, eu deixo alguma coisa para trás também. Então esse é um processo que eu acredito muito que nunca vai se acabar na vida. E quando eu estiver vivo, não vai acabar esse processo. E continuar se inspirando, né? Porque a gente acha que precisa dessa inspiração contínua para poder criar os objetivos, né? Para poder criar as metas. E eu costumo dizer também sempre. Mesmo quem não tenha um mentor específico ou acha que é muito difícil, comece a consumir conteúdo de pessoas que você admira. E perceba que essa pessoa, ela não precisa ser o seu mentor exclusivo. Você pagar uma mentoria ou uma consultoria exclusiva. Mas muitos deles constroem conteúdo como esse daqui que a gente está fazendo, né? Para motivar as pessoas a entender que é através do ensino, né? Da busca pelo conhecimento que a vida começa a mudar. Sim. As pessoas falam muito de motivação. Mas além de você estar motivado, você tem que pôr energia. Entendeu? A motivação é o que faz você caminhar. Mas é a energia que faz você manter sempre. Porque se você tiver só motivação, a motivação dura 10, 15 minutos. Agora a energia. Quando você começa a colocar a energia que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, aí sim, aí você vai longe. Aí, meu amigo, pode colocar qualquer coisa na sua frente. Com uma pessoa motivada, com energia, o céu é o limite. É isso, né? Tem que ter essa motivação. Só que essa perda inicial, né? Você descarregar, que é o que muita gente tem o medo, que não é dar o primeiro passo. Eu costumo dizer, né? Para as pessoas, amigos, clientes, parceiros, que o problema não está em dar o primeiro passo. O problema está em desapegar de um passo antigo. Se você não deixa de fazer nenhuma atividade passada que você já faz, é muito difícil incluir uma nova. Com a nossa rotina, com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, entenda um lugar que você vai deixar de frequentar, uma pessoa que você vai deixar de sair, um programa que você vai deixar de assistir. Aí você vai criar espaço para o novo. Concorda? Plenamente. Resumindo, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então é a mesma coisa do seu cérebro, entendeu? Você fala assim, eu quero me aproximar muito do Arthur. Mas a minha agenda está cheia. O Arthur não tem um espaço. Eu preciso desocupar um espaço na minha agenda para poder estar junto com o Arthur. O Arthur tem algo que eu preciso. Então eu vou ter que estar junto com o Arthur o tempo todo. Então isso aí é você fazer um planejamento para chegar onde você quer. Porque olha só, um exemplo. Esse copo aqui, cabe mais água. Se eu transbordar ele, não tem mais como colocar água aí. É a mesma coisa do nosso cérebro. Exato. Em algum momento da nossa vida você percebeu essa diferença de desapegar de certas pessoas, de certos círculos sociais, que é uma coisa que eu vejo como um grande problema por parte das pessoas que ela sabe, mas ela não quer enxergar. Sabe? Ela vê, mas ela não quer enxergar. Então, quase sempre. Por quê? Essa questão de desapegar é muito família. Você tem amigos que você trata como família. Você tem pessoas que você trata como família. E quando você fala assim, que eu vou desapegar, algumas pessoas acham que você está começando a mudar de vida. Algumas pessoas acham que você está ganhando muito dinheiro. Mas elas não entendem que isso é um progresso na sua vida. Que para você poder dar esse passo, para você progredir, você precisa deixar algumas pessoas de lado. Mas não é deixar de lado e esquecer essas pessoas. Uma vez ou outra você vai encontrar com elas. Mas não é a mesma pessoa que você anda todos os dias. Não é a pessoa que está te alimentando com as suas ideias, com seus objetivos. Então, realmente, desapegar é difícil para tudo. Desapegar de roupa, desapegar de amizade, desapegar de mal companhia é difícil, cara. É uma função muito difícil. Hábitos alimentares. É o pior. A gente já vai começar a colocar um gancho aí na alimentação, para depois já puxar para cozinhas. Alimentação é muito importante, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e de que as pessoas não entendem que as dietas milagrosas de internet, elas não servem para todo mundo. Não. Você tem que ter uma análise própria, fazer uma consulta, procurar um médico, um especialista, para entender aquilo que funciona para você. Porque, às vezes, a falta da motivação está, sim, na alimentação. Eu já conheci pessoas que, por mudanças de hábitos alimentares, mudou de vida. Assim, hábitos. Toda vez, se você quer mudar a sua alimentação, você tem que mudar os seus hábitos. Vamos dar um exemplo. Você começou a treinar. Teoricamente, você está gastando mais energia. Então, o cara que comia aquelas besteiras, salgadinho, todo dia, não vai poder comer salgadinho mais. Ele tem que começar a comer carne, proteína, legumes. E aí, teoricamente, vai uma outra mudança junto com essa mudança. Porque as pessoas que ele andava, que comia besteira, ele vai parar de andar com essas pessoas. Sim. Aí ele vai começar a andar com pessoas que comem bem, que dormem bem, que bebem bastante água. Aí começa a treinar, começa a conviver com pessoas que treinam, que estudam. Está entendendo? Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Aí você começou a se alimentar melhor. Você começou a beber água. Você começou a dormir. Começou a ir para a academia. Aquelas pessoas que não gostam disso, você vai começar a se afastar delas naturalmente. Naturalmente, você vai começar a fazer isso. E aí você começa a comer melhor. E toda vez que você começa a comer melhor, o seu corpo vai sentir uma maior energia. Óbvio. Entendeu? Aí o cara que está do seu lado o tempo todo, que só pensa em dormir e assistir, você não vai estar querendo do lado dele mais. Exatamente. Está entendendo? Exatamente. A gente está começando aqui o programa nesse início de ano. para você se motivar, poxa, e começar a enxergar o que você tem hoje, que você não precisa ter mais. Porque não adianta colocar o novo sem desapegar do velho. Não adianta. Aí sim, você vai se inflamar de pensamentos, vai ficar com uma energia carregada de que nunca dá certo, porque você não consegue desapegar. Desapega. A melhor coisa que tem que se fazer hoje é desapegar. É isso. Dentro desses processos, qual foi o momento que você precisou desapegar de um trabalho e falar, agora eu vou fazer o meu? Foi em conjunto. Você se jogou. Vamos contar para o pessoal, a primeira empreitada da vida. A minha primeira empreitada da vida, na realidade, eu não me joguei. Foi por acaso. Eu era um passarinho preso numa gaiola. Eu era um passarinho preso numa gaiola, e um dia essa gaiola se abriu. E aí eu comecei a ver a vida de outras maneiras. Aí nessa questão de desapego, eu comecei a olhar para as pessoas que eu admirava profissionalmente. E vendo que essas pessoas, elas não tinham segurança por um lado, mas tinham liberdade de fazer o que elas gostavam. E nada melhor do que você fazer o que você gosta. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então foi quando eu me desapeguei de algo, de ter aquela... De ter o alpiste na boca. Receber o alpistinho na boca. Aí eu comecei a olhar a vida de uma outra maneira. Isso há uns dois, três anos atrás. Comecei a ver a vida de outra maneira. Aí sim, eu comecei a me desapegar de várias coisas. Me desapegar da televisão, me desapegar de ficar deitado, de dormir muito. Comecei a cuidar mais da minha saúde. E sucessivamente, o processo, conforme eu falei no começo, infinito. Entendi. E aí a gente fala da primeira empresa, aquela que você construiu sozinho. Vamos contar a história dela ali, falando já de estratégia de criação empresarial. Cara, a primeira empresa que eu construí sozinho. Estou construindo e vai demorar muito para acabar. É um processo contínuo, né? Mas está bem. Primeira empresa. Construí uma empresa, uma representada, uma empresa para começar a vender cozinha. E comecei a ver que era um mercado carente na questão de um bom atendimento. Como que era uma pessoa que foi muito bem treinado dentro das empresas. E quando você mistura a sua técnica, você mistura a técnica com um bom produto, ninguém te segura. Então, eu construí uma empresa chamada Equipa Cozinhas, onde vendemos o nome Equipa Cozinhas, equipamos sua cozinha, tudo. O que nós não produzimos, nós compramos e revendemos. Mas falando em empresa que eu construí, a que me dá mais orgulho até hoje é quando eu passei para a parte de consultoria. Eu conheci uma empresa realmente carente, carente de processo, de pessoas, e eu construí ela. Essa empresa é uma empresa que qualquer um que perguntar para mim hoje, amanhã, ou daqui a 10 anos, vai ser a empresa que realmente eu olho para trás e falo assim, puta, essa empresa está do jeito que eu sonhei no papel. Então, essa é a empresa top. Ótimo. E contando agora um pouquinho da história da Equipa Cozinhas, como ela estava no início e como que ela está hoje. Vamos falar sobre os processos dela, de mudanças, se está um case de sucesso, dar exemplos aí para quem possa e vai conhecer a sua empresa em breve. Legal. A Equipa Cozinhas, como qualquer empresa quando começa, estava meio sem horizonte. Então, não sabia se ia para o sul, se só vendia ou se produzia e vendia também. E levei várias porradas. Levei várias porradas. Na questão de contratação de pessoas, na questão de processo, na questão de custo, benefício, bom atendimento. E chegamos a um ponto que a Equipa Cozinhas é uma empresa feita apenas para representar umas empresas. Então, a nossa empresa Equipa Cozinhas representa várias empresas do ramo do segmento de cozinha. Então, normalmente, tem várias empresas de cozinha no mercado. Tem a X que é boa em uma coisa, a Y é boa em outra. E aí, o que a Equipa Cozinha faz? A Equipa Cozinha monta o pacote e te entrega chave na mão. Você não tem preocupação nenhuma. Fazemos um projeto, te entregamos o melhor layout, o melhor custo-benefício. E aí, é só você se preocupar com o treinamento. E se precisar de treinamento também, a Equipa Cozinhas, esse ano, vai pensar na maneira de colocar um treinamento na parte de fazer a comida, não só o equipamento. Legal, legal. Nós vamos dar uma grande expandida. Maravilha. E contando um pouquinho ali para quem ainda não conhece esse mercado, vamos dar um exemplo de um case aí que você considera de sucesso, atendido ali de ponta a ponta, que você entregou, o que você enxergou de diferente no mercado. Meu, tem vários, mas tem um aqui na minha cabeça que está bem recente. Recentemente, recebemos uma ligação, um chefe de cozinha batendo cabeça que estava perdendo muita produtividade e tempo dentro da sua cozinha. Ele queria uma cozinha mais eficiente, uma cozinha menor, mais compacta, com mais saída, com mais demanda, que tem, conforme todos os restaurantes, tem picos. Tem uns horários de pico e a cozinha dele não estava atendendo. O que nós fizemos? Chamamos o nosso arquiteto, chamamos a nossa equipe, ficamos analisando o horário de pico dele, as pessoas batendo cabeça, se batendo, a comida chegando fria. Traçamos um projeto, melhoramos o tempo dele de fazer 50 refeições, tipo uns 30%, cara. 30%. Esse cara olhou nos meus olhos e falou assim, obrigado. Eu não sabia como fazer isso. Isso aí, assim, não tem dinheiro que paga você ser reconhecido pelo trabalho que você fez. Então, até hoje que eu vou lá, ele fala assim, minha cozinha está funcionando bem melhor do que funcionava antes de conhecer. Então, isso aí é o que eu acabo sempre divulgando quando eu vou fechar um novo negócio. É saber trazer um olhar de fora, né? Um olhar descontaminado. Exato. Um olhar descontaminado, entendeu? Então, assim, hoje também, se alguém quiser falar assim, ah, Luiz, eu quero conhecer essa cozinha, o que eu quero fazer é meu igual. Ele deu carta branca para nós poder levar as pessoas e ficar observando. Como um case de sucesso. É. Um exemplo, uma vitrine. É uma vitrine. Daquilo que você construiu, empregou os sistemas, analisou, entregou os processos novos e revolucionou a empresa. E detalhe, né? Isso foi no nosso primeiro ano de vida da empresa. Isso que deu energia para nós seguir em frente. Legal, legal. E aí, os detalhes técnicos, eu já tive contato no passado com um profissional que, talvez, né, parecido com um pouco do que você faz, mas eu lembro que ele enxergava ainda detalhes na própria produção da comida, mas não nos processos. Então, ele percebia que as empresas estavam perdendo muito dinheiro com os fornecedores e o custo final. Aí, ele avaliava as porções, quem eram os fornecedores e o custo, que a pessoa, às vezes, acabava se esquecendo de colocar o transporte, o imposto. E, no final das contas, ela tinha cliente para ter lucro, só que o custo dela estava mal calculado. E, às vezes, para cima, às vezes, para baixo, porque cada prato tem seu custo. E era feito meio que na cabeça. Ela olhava, ah, isso aqui é 50, isso aqui é 60, isso é 30. Você já deve ter visto isso, né? Já vi várias vezes isso aí. E é um tipo de trabalho que você entrega também, é diferente, me explica um pouco. Então, Arthur, esse trabalho nós não entregamos. Então, assim, existe profissionais adequados para fazer esse tipo de serviço, tá? Que você também junta na parceria para... Junto parceria, mas eu não tenho esse conhecimento de fazer isso, que é muito importante, que é o ticket médio do prato que o cara vai servir. Então, às vezes, o cara quer fazer uma promoção e ele não calcula bem. Aquela promoção dele começa a vender muito e, no final das contas, ele acaba levando prejuízo. Exato, exato. Então, tipo assim, tem a questão do desperdício, tem a questão lá do cozinheiro que você está lá fazendo a comida, corta alguma coisa errada. Tem a questão do peso. O peso nas refeições são muito importantes. Porque isso aí é tudo feito. Você vai comer em um restaurante que tem um prato feito na hora, o cardápio feito na hora, aquilo é tudo pesado, medido. E se o cara não tiver feito essas porções adequadamente, a conta não vai fechar. E se a conta não fechar, ele não vai prosperar. Ele não prospera, ele não abre outro restaurante. Ele não abre outro restaurante, eu não vou vender outro restaurante para ele. E essa parte da consultoria é um braço novo que você enxerga para esse futuro, para esse novo ano que se inicia? Arthur, a consultoria é algo que eu estou gostando muito de fazer. Eu fui criado dentro de empresa e a minha ligação com colaboradores, com capital humano é muito forte. Então, eu gosto muito da consultoria porque eu gosto muito de lidar com o ser humano. Por mais que estão inventando os robôs, inteligência artificial, sempre vai ter que ter um humano por trás para poder fazer isso. Claro. Eu gosto de dizer nas empresas que eu vou fazer consultoria que eu peço para o diretor e para o dono, quando que todo mundo for embora, ele apagar, tudo estiver silencioso e ele ficar olhando para a empresa dele. Ela não vai estar produzindo nada. Se não tiver ninguém ali, ela não está produzindo, ela não está dando lucro. Então, para vocês empresários, nós empresários temos que valorizar muito a mão de obra, muito a mão de obra. Contratar com sabedoria, essa é a frase do dia, contratar com sabedoria e educar para que ele possa fazer o serviço da maneira que você espere. Maravilha. Não é soltar lá e deixar acontecer. Legal. E se a gente entender agora no detalhe técnico dos produtos, das representações, eles estão voltados para os donos de restaurantes, também para a pessoa física, para a indústria alimentícia. Quem são os principais clientes hoje da Equipa Cozinhas? Generalizando ali, colocando numa escala do principal para o último ali, no grau de importância para você. Bom, em uma escala, as redes de supermercado cresceram muito, porque antigamente, não sei se você vai se lembrar, não sei se você é da minha idade ou não, você ia no mercado e só tinha que comprar e levar as coisas para casa. Hoje em dia, você vai nas grandes redes de supermercado, tem lá um café, eles fornecem alimento para os funcionários. Então, na escala, as redes de supermercado estão o número um, em compra de maior escala. É onde você está mirando ali os projetos. Isso. Relacionamentos que já estão engatilhados, né? Bem engatilhados. Bastante coisa para acontecer. esse ano, então. Graças a Deus, bastante coisa. O pessoal está acelerado e esse ano promete. Então, maravilha. Quem tiver esse contato aí vai ser bem atendido. Quem souber. Com certeza. Quem tiver ali os contatos dos donos de mercados, das redes, até os pequenos, né? Por que não? Meu, o pequeno hoje se torna o grande amanhã. E com uma consultoria? Ele se torna potente. Ele se torna superpotente. Porque eu imagino que você consegue linkar, né? Os clientes que são da Equipa Cozinhas para trazer também a parte consultiva, analisando o cara para montar um plano de expansão. Sim, sim. Com certeza. Você tem clientes hoje nas duas empresas. A questão da consultoria é isso. normalmente a minha consultoria é voltada para uma empresa que o cara tem também uma rede... Além de ele ter uma empresa, ele tem um restaurante que hoje em dia ninguém tem mais um braço. Você quer ter dois, três braços. Aí é onde que você procura um consultor para te ajudar a tomar conta dessas coisas, entendeu? E a questão de cozinha também, tem muitas pessoas hoje fazendo a parte residencial. Está muito forte a questão de gourmet. Todo mundo quer fazer uma comidinha, quer agradar a esposa. E também oferece. Dá para o consumidor final comprar também direto. Consumidor final também. Então é uma linha mais enxuta para o consumidor final. Uma linha mais em conta, uma linha menor, mais compacta. E para quem tiver um projetinho um pouco maior também dá para personalizar, fazer um trabalho diferenciado. Meu, nós atendemos do pequeno ao gigante. Ótimo. Do pequeno ao gigante. E dos produtos de cozinha, todos? Produtos de cozinha, todos. Como que nós somos uma representada, nós conseguimos representar tudo que vai na sua cozinha. De um ultracongelador a uma pia, de um fogão a um micro-ondas, uma linha branca, uma linha de inox, um gelacaneca, uma coifa, um sistema de exaustão. Tudo dentro, feito com projetista, arquiteto, dentro das normas que exige, tudo certinho, colocando um aço que você pedir da maneira correta. Ótimo. E aí hoje, para que as pessoas possam te conhecer, portas abertas para todo mundo. Vai falar direto com você, ter uma equipe, como que está hoje o atendimento? Ter uma equipe, uma equipe especial atendendo, que essa equipe se dedica mais no ramo de cozinha, que eu estou dedicando bastante o meu tempo para o ramo de consultoria. Como que eu gosto muito de consultoria, então, tem uma equipe que atende a equipa cozinhas, pelo Instagram, pelo celular, e quando quer um projeto mais delicado, eu faço questão de atender pessoalmente, porque nada como um contato pessoalmente de quem está acima na cadeia. Você vai entender a necessidade da pessoa. Legal. E na parte de consultoria, hoje falando aí para quem quer te conhecer, para quem está interessado em saber como funciona o processo de consultoria, quais são os alvos também? São pessoas que ainda não iniciaram o processo ou alguém que já está na empresa? Conta um pouquinho de qual é o projeto da consultoria. Bom, Arthur, a questão da consultoria, eu tenho um projeto de quem já está no ramo, tem empresas de 30, 40 anos que estão perdidas, porque ela vai mudando, vai mudando, todo ano que se passa, vai mudando. Então, eu atendo empresas que já existem e também atendo pessoas que querem criar uma empresa, pessoas que estão com dúvida de como criar uma empresa, eu dou suporte para todo esse tipo de coisa. Consultoria, eu acredito que seja meu carro-chefe. Legal, e aí hoje, dentro do seu expertise, de todas as áreas que você já passou, a gente está falando de cozinha, então eu imagino que ela é uma das que você se sinta mais confortável, até para alincar toda a experiência, até fornecedores, projetos e os cases, mas tem já empresas hoje atendidas de outras áreas, como a consultoria, que não é da área de cozinha industrial, que não é da área alimentícia, que é completamente fora. Tenho, tenho. eu tenho empresas de todo o segmento, porque, conforme eu deixei de falar, mas a minha formação é engenharia da produção, tecnologia e gestão da produção. Então, eu atendo o ramo de cozinha e atendo qualquer outro tipo de ramo. Tudo que se falar em produtividade, operacional, maquinário, eu tenho um vasto conhecimento para dar suporte para você. Lembrando que sempre em uma consultoria, nós consultores aprendemos muito com vocês também. Então, uma troca de conhecimento. Também, então, a empresa desde a pequena até quem está começando, dá para ter uma negociação e entender como oferecer um suporte. O Zezinho, que trabalha ele, a esposa dele, está batendo cabeça, eu consigo ajudar. E o João, que tem mil colaboradores, que está tendo prejuízo, eu também consigo ajudar. Então, tipo assim, é aquilo lá, você tem que atender o pequeno, tem que atender o grande, tem que atender o médio. Porque a inteligência mercadológica, ela vai ser aplicada de maneira exclusiva, porém, a inteligência é a mesma. A mesma, é a mesma ferramenta. Você trazer de fora, fazer as análises, verificar o que está bom, o que não está, o que pode melhorar. É isso, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas, o cara que trabalha em uma multinacional e uma Volkswagen, ele trabalha aqui com o João da Rua. A única diferença é que ele vai saber alguns processos para poder ajudar. Então, as pessoas são sempre as mesmas, só mudam o local e o que ela almeja chegar ou não. E as próprias pessoas, às vezes, têm que mudar também, e retirar. Você já entrou nessa também e falou, meu, seu problema está aqui, você tem que tirar esses caras, que normalmente são gestores que acabaram se acostumando e estão naquela zona de conforto negativa para o crescimento da empresa. Essa é a parte mais delicada da consultoria, quando você tem que mexer com as pessoas. Porque toda vez que você chega... É a reengenharia? Oi? Uma palavra específica, reengenharia de pessoas. Isso. Que é a troca de postos e ao mesmo tempo é um jeito bonitinho de falar demissão em massa. Demissão em massa. Então, toda vez que chega um consultor em uma empresa, as pessoas falam, puta, vai me mandar embora, vai começar a dispensa. Mas não é isso que vai começar a dispensa. Você tenta realocar as pessoas, mas tem pessoas que não querem mudar, infelizmente. Tem pessoas que não querem mudar, foi aquilo que nós estávamos falando no começo. Não quer desvaziar alguma coisa para poder colocar outra coisa. Então, infelizmente, essas pessoas têm que realocar para a Caixa Econômica Federal. Entendi. Que é um momento que deve ter passado poucas e boas ali. E é principalmente às vezes quando é familiar, né? Já fui ameaçado, já tivemos cara que pegou facão para me bater. Empresa familiar pior ainda, né? Quando vai sobrinho, quando vai filho. As piores empresas são as familiares. Empresa familiar é muito difícil, Arthur. Todos sabem que família, família é difícil. Mas você tem que ter jogo de cintura para lidar com família, né? Você sabe. Quem tem família sabe que tem que ter jogo de cintura. E uma empresa familiar, quando te chama um consultor, o consultor tem que ir muito preparado psicologicamente para poder fazer as alterações. Eu falei que ia passar rápido. Passou. Mais rápido ainda, né? A gente tem que quando é uma troca assim que a gente gosta do assunto demais. Boa, muito boa. Nossa. Mas, vamos lá. Recado final para o pessoal, como são duas empresas que estão juntas e misturadas, porém, cada uma tem a sua vida própria já hoje. Equipa Cozinhas, recado final para quem quer conhecer. Bom, quem quiser conhecer o Equipa Cozinhas, seguir lá nós no Instagram, a Equipa Cozinhas. Tem o nosso telefone, tem o nosso contato, podemos fazer uma visita. Temos uma loja em Arujá, uma loja showroom em Arujá, onde que vamos começar a fazer evento a partir do mês 2 agora. Vai ter alguns eventos com alguns chefes de cozinha demonstrando os equipamentos dos nossos parceiros. E a consultoria, tem o meu número no meu Instagram, está lá, Luiz Equipa, entra lá, eu vou bater um papo com você, vou tentar entender a sua dor e tentar ser o melhor médico que você teve até hoje. Como sempre, a gente disponibiliza aqui um QR Code que vai dar direto a um ponto de encontro principal dele, que a gente coloca em todos os programas aqui, o Instagram principal, também o telefone, já como autorizado, para que as pessoas não tenham dificuldade nenhuma de encontrar. Isso não pode acontecer. Não, imagina. E, na pior das hipóteses, como eu estou sempre aqui me colocando à disposição de vocês, através de mim, Arthur Dias 10, em todas as redes sociais, agência Wi-Fi, TV+, você também encontra a possibilidade de, juntos, construirmos algo. Por que não? A parceria está aí para a gente começar o ano com o pé direito. Vamos embora? Demorou. Junto e misturado. É isso, 2024 começando. Estamos aqui no primeiro mês com essa entrevista aqui motivacional. O ano vai ser muito bom para todos? O melhor de todos. Muita coisa boa. Então, promete. Quem está achando que é crise, que é teu problema, é mentira. Não existe crise, pessoal. Não existe crise. É acordar cedo, agradecer a Deus, pé na estrada. Está preocupado, não sabe o que fazer, vem trabalhar com a gente. Isso, nos procure. É isso então, meus amigos. Agradeço demais aqui a presença, Luiz. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Arthur, o convite. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bom mesmo. Foi prazerzaço ter sido recebido por você aqui. É isso. Esse foi mais um Business Albert aqui na TV+. Até a próxima.